Olá sim, eu sou a Rafa. Oi gente, eu sou a Bia e nós somos Duas Irmãs na Cozinha. Esse é o segundo arraial das Duas Irmãs. É a nossa live Juninas, pelo segundo ano. Já que a gente não pode aglomerar, não pode fazer festa, vamos fazer a nossa festa por aqui, não é mesmo? Em casa. Em casa, com segurança, não é mesmo? Vamos esperar o pessoal começar a chegar. O que a gente vai fazer hoje nessa live, gente, para quem já está aqui saber? Hoje eu ia fazer um bolo. Um bolo de quê? De paçoca. E também vai ter sorteio. Vai ser a nossa pescaria. Então vamos lá, nós vamos prestar do que para fazer esse bolo? Dois ovos. Açúcar. 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 Farinha. Farinha de trigo. Óleo. Óleo. Leite. Leite. Paçoca. Paçoca. Abre já a embalagem, por favor. E o fermento, né? E o fermento. E o fermento, exatamente. É uma massa bem leve, bem fácil, tanto que as meninas vão fazer na mão mesmo, não vão usar a batedeira. Tá? Quem quiser pode fazer na batedeira. A gente vai começar quebrando os dois ovos. Os dois ovos. Os dois ovos. Agora é o açúcar. Açúcar. A gente vai mexer. Isso. Gente, só lembrando, aqui nós estamos fazendo a receita para uma forma pequena, tá? Mas aí eu vou deixar a receita lá na descrição, tanto para essa forma pequena, a gente vai fazer a menor para ficar mais fácil, né? Vai assar mais rápido, tudo. Mas eu vou deixar a receita então para a forma menor e também para a forma grande, tá? Essa aqui eu acho que tem 17, se eu não me engano, centímetros e vou deixar também para ela de 20, 23. Beleza, vamos continuar. Próximo ingrediente. Próximo ingrediente. Óleo. Óleo, então é meia xícara de óleo. Lembrando que a receita depois eu vou deixar certinho na descrição. Quem ainda não se inscreveu no canal, gente, aproveita, se inscreva no canal. Deixa o like também, que é legal deixar um like na live. Sim. Então já foi o óleo. Foi o óleo. Agora o leite. Quanto que é de leite, Rafa? Três quartos. Três quartos de xícara de leite. Gente, vou contar para vocês que já está indo espetinho para o fogo. Espera aí, vou tirar o foco da receita aqui rapidinho, dá licença aí. Olha lá, o churrasqueiro já mandando espetinho. Voltando para a receita. Já foi o leite? Foi o leite. Três quartos de leite, né, Rafa? Então beleza, já misturou. Misturou bem. Misturou bem. Agora vamos para? Farinha. Farinha. Uma xícara de farinha. Uma xícara de farinha. Uma xícara de farinha. Oi. Próximo ingrediente, Rafa. Paçoca Paçoca Aqui pra vocês Vai mexendo aí, Bia O que é o próximo ingrediente? É o fermento Então já coloca o fermento aí Agora a gente vai untar a forma Isso Mostra pro pessoal o que a gente usa pra untar nossas formas A gente usa esse A gente usa desmoldante Peraí que ele não tá aparecendo direito Coloca mais pra baixo Aí Isso A gente usa desmoldante Não precisa ser necessariamente essa marca A gente já usou de outras Também da Mago Eu gosto bastante E vai dar pra outra massa Agora então Nós vamos levar pro forno Não dá pra mostrar que nosso forno não fica na cozinha Gente A gente vai agora pro forno A 180 graus Por uns 20, 25 minutos Por isso que a gente fez a forma menor Porque normalmente a grande é de 30 a 35 minutos Agora vamos começar Então ótimo Vamos lá A gente vai usar meia lata de leite condensado É meia caixinha de perna de leite E uma roda de paçada Meia lata Vou fazer também com meia lata Pra ir mais rápido Você pode fazer a lata inteira E fazer aquele bolo vulcão Que enche de cobertura Mas pra não demorar muito aqui na live Pra vocês A gente vai fazer meia receita Vai Vem aí E a bafoca? Agora? Isso Pode Alguma coisa É Vem aí também Amassa e vê se a gente vai precisar de mais Acho que não é não Mais uma Mais uma Mais uma roda Eu vou colocar meia caixinha Mistura bem primeiro antes de acender A panela tem meia latinha de leite condensado Meia caixinha de creme de leite E duas rodas de paçoca Então beleza Agora que a gente misturou bem Vai acender o ponto Ele vai ficar um ponto antes do ponto de brigadeiro Pra gente poder jogar em cima do bolo Levanta Acho que já tá bom Porque ele vai esfriar um pouco Até a gente conseguir desenformar Desliga e continua mexendo Até ele dar uma esfriadinha Quero mostrar aqui Olha o que acabou de sair Agora vou deixar ele esfriar um pouquinho Dez minutinhos a gente já consegue desenformar Pra poder colocar a cobertura Pronto pra desenformar Pronto pra desenformar Tá aparecendo aqui Essa parte a mamãe assume Porque eu começo elas queimarem Tá aparecendo? Ai, tá que eu tô em cima, né? Vê lá se tá aparecendo Tá Ai, tá quente Ai, gente, deu um acidente Quem sabe fazer o vinho Quem sabe fazer o vinho Legal Eu tô sensível Que a Rafa não farei o vinho E aí? Prender o pedacinho Ele é um pedacinho dele A gente foi assim A gente foi assim Gente Gente Ó Vai colocar a paçoca em cima Bolo de paçoca Vou tirar uma foto em cima Vale pela câmera Guilherba pode voltar a câmera E ai, gente, ó Bolo de paçoca Que perfeição Alguém tira print pra mim, assim? Vai lá, meninas. Vai lá. Não, filha, não mexe. Vai lá. Tirei print. Tá, mas vai lá. Fica as duas mais pro lado aí. Aí, sorria! Alguém printa! Então, essa foi a receita da nossa live. Massa de paçoca e cobertura de paçoca. Pronto! Obrigada a todo mundo que participou, que veio aqui um pouquinho, que saiu e voltou, que ficou o tempo todo, quem curtiu. E agora tem a... Vou deixar elas terminadas do jeito que elas terminam todos os vídeos. Agora chegou a melhor parte! A hora de comer! Tchau, gente! Obrigada! Obrigada! Essa foi a segunda live junina. Então, Deus, tá estando lá, quase caindo na panela aqui. Muito obrigada pela participação de todos nessa segunda live junina. Espero que o ano que vem a gente possa fazer uma festa junina presencial. que a gente possa nos divertir todo mundo junto. E se cuidem, continuem aí usando máscara, mantendo distanciamento. Toma vacina quem pode. Toma vacina quem pode. Que eu tomei hoje. Então, tá joia, gente. Um beijo! Tchau! Bora comer! Porquê? Bora comer! que depois que depois e o o e e